Atenção, o Cine Belas Artes, que possui três salas com um total de 342 lugares na capital mineira, restringiu a venda dos ingressos para 70% da capacidade em cada sessão. Na hora da compra, o público está sendo instruído a escolher lugares afastados das outras pessoas, prezando por deixar cadeiras vazias entre os ocupantes. De acordo com a direção do cinema, o número de pontos de distribuição de álcool em gel para o uso dos funcionários e do público também foi ampliado. Segundo o Cine Belas Artes, novas medidas vão ser adotadas só depois que houver diretrizes especificadas pelas autoridades de saúde e do governo para o setor. As outras redes de cinema da capital estão avaliando medidas a serem adotadas.